E quando eu falo Deep Web, o que vem na sua cabeça? Hackers? Mistério? Ou talvez algo mais negativo como crimes, tráfico? Talvez o que eu vou te revelar agora seja um choque pra você. Nesse exato momento, o seu celular, o seu computador, está conectado na Deep Web sem você perceber. Você sabia disso? Você que está agora assistindo esse vídeo, você está entrando e saindo da Deep Web quase toda hora. E se você achou isso estranho, eu tenho duas boas notícias pra você. A primeira é que você pode ficar tranquilo que nem o FBI ou a Polícia Federal vai bater na sua porta. Pelo menos, não por causa disso. E a segunda boa notícia é que além de descobrir o que é a Deep Web, você vai ver o que realmente tem dentro dela. Eu mesmo, durante esse vídeo, vou compartilhar minha tela com você e a gente vai navegar na Deep Web juntos. Usando alguns sites russo e ainda eu vou te dar cinco links da Onion de presente. E já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos, tá? Importante, estou conduzindo aqui um experimento social aqui no YouTube, tá? Tô testando o algoritmo. Se você puder, por favor, escrever nos comentários a palavra Deep Web vai me ajudar muito aí nesse experimento. Escreve apenas Deep Web que no próximo vídeo eu compartilho aí o resultado desse experimento com vocês. Então é isso aí, bora começar. Mas afinal, o que é a Deep Web? Com certeza você já deve ter visto uma imagem assim quando se fala em Deep Web. E isso é verdade, tá? A internet realmente é como se fosse um iceberg gigante. E a parte que você vê em cima da água, aquela pontinha visível, tá? É a internet que todo mundo tem acesso. Eu, você e qualquer pessoa consegue acessar essa parte por qualquer dispositivo. Essa parte representa todos os sites que você pode acessar pesquisando, por exemplo, no Google, no Bing ou em outros buscadores. O site da Globo G1 é um exemplo disso. Todo mundo pode acessar esse site. Por isso que essa parte da internet é chamada de Surface Web. Ou Web da Superfície, ou então, Surface. Agora, a parte gigante do iceberg que está escondida embaixo da água é a Deep Web. Inclusive, tá? Existem estudos que indicam que essa parte profunda é 10 vezes maior do que a Surface. Mas calma aí, não é porque ela está escondida, tá? Profunda ali, que significa que ela é perigosa. Pelo menos não toda ela. Na verdade, a Deep Web é composta por tudo que o Google ou outros buscadores não te mostram nas pesquisas. Por exemplo, o seu e-mail pessoal. Você faz login para acessar o seu e-mail, né? O conteúdo que tem atrás da página de login. Se alguém, por exemplo, pesquisar no Google, quero ver os e-mails do Bing Fraga, não vai ter resultado aquele conteúdo que está dentro do meu e-mail no Google, certo? Os meus e-mails, os seus, estão na Deep Web. Eles estão escondidos do resto da internet atrás de uma página de login do Google. Outro exemplo, contas privadas. Muitos aplicativos que você usa, que você precisa fazer o login, para acessar os dados, estão na Deep Web. Os dados estão guardados na internet profunda, na Deep Web. Outro exemplo são os bancos de dados acadêmicos. Se você estuda ou já estudou em uma universidade, você vai saber disso. Muitas universidades têm bancos de dados enormes, com artigos, documentos, pesquisas, que só alunos e professores têm acesso. Isso também é a Deep Web. E por aí vai. Eu acho que você já entendeu. Bruno, ok, mas e os fóruns hackers, mercado ilegal e tal, não existe? Deep Web versus Dark Web. E o mercado ilegal, os fóruns de hacking, existem sim, tá? Porém, calma aí, porque muitas pessoas já confundem o hacker com o cracker, o hacker do bem, o hacker do mal, pirata. E no final, chama ambos de hacker, né? O mesmo aconteceu com a Deep Web. Tem aquele que fala que o mercado ilegal, o fórum hacker, é a Deep Web. O outro fala que é a Dark Web. Tem gente que diz que tem camadas e tem site que é mais profundo que o outro. Isso é um mito, tá? Não existe essa história aí de camadas. Esquece isso de camadas que tem um site que é mais profundo que o outro, tem um que tá mais no fundo. Tem sim lugares que são mais fáceis de entrar e outros mais difíceis de entrar. Mas isso não tem nada a ver com camada ou profundidade. A verdade é a seguinte. Existem muitas pessoas, a própria mídia, né? Que chama a Dark Web de Deep Web, vice-versa. Só que, cara, são coisas diferentes. Digamos que a Dark Web faz parte da Deep Web. A Dark Web tá misturada na parte de baixo do iceberg. Mas uma coisa que sim acontece nas redes da Dark Web é a necessidade de um software ou de configuração específica ali pra acessar essas redes. É diferente, por exemplo, da sua conta do Google que você entra, vê o conteúdo e faz o logout, sai da conta e volta pra um site da superfície. Na Dark Web você muitas vezes baixa um programa, seja no computador, no celular, no servidor, enfim. E esse programa te conecta a uma rede fechada com vários outros dispositivos. Um exemplo é a rede Tor. Mais conhecida é pelo Tor Browser, que é o navegador, que você baixa ele e já conecta na rede Tor. Inclusive, nesse vídeo, eu vou instalar o navegador Tor e vou navegar com você aqui na rede Tor. Porém, olha só. Perceba que a rede Tor é uma rede, né? Que faz parte da Deep Web. Tem muito conteúdo lá da Dark Web. Só que podemos dizer que na Dark Web existem várias outras redes. Inclusive, umas redes é mais focada ainda ali na ideia de Dark Web. Ou seja, não é apenas a rede Tor. Existem outras redes que são consideradas Dark Web. Como a ZeroNet, I2P, Freenet e várias outras redes ativas hoje. E cada rede é bem diferente, tá? Uma da outra. Inclusive, criada por pessoas diferentes, né? E a forma de acessar também são formas diferentes. Agora, existe mesmo coisa ilegal lá dentro? Sim. Inclusive, tem estudos que mostram que quase metade da rede Tor é usada de forma criminosa. Por isso que essa rede é considerada hoje uma rede da Dark Web. Só que não é só isso que tem lá. Se fosse 100% o crime, né? Eu acho que a rede Tor ia ser banida em vários países. Ia ser ilegal. Porém, não é. Apenas, se não me engano, na China, Coreia do Norte, que são ditaduras, né? É ilegal acessar a rede Tor. Já me perguntaram um monte aí sobre os mitos da Dark Web. Já vi até canal no YouTube aqui, fazendo vídeos, né? Abrindo caixa que comprou na Deep Web, na Dark Web. Alguma coisa assim. Eles dizem que entraram num site secreto e compraram uma caixa que tinha um monte de coisa estranha dentro da caixa. E, sinceramente, eu não vou nem entrar no mérito de dizer que isso é falso. Mas os canais que fazem esses vídeos, tá? São canais de terror, de ficção. Não são canais de tecnologia, né? Então, vou deixar seu critério aí, avaliar e dizer se é falso ou não. Inclusive, pode me contar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. E agora que você entendeu um pouco sobre a Surface, Deep Web, Dark Web lá dentro, né? Eu quero te convidar pra gente abrir a Deep Web, navegar numa rede da Dark Web, que inclusive hackers acessam, tá? Vamos abrir também alguns mercados ilegais aqui. Quero te convidar pra gente navegar juntos na rede Tor. Bora descobrir juntos o que tem lá dentro. Você aceita meu convite? Se a resposta foi sim, bora começar passo a passo. Pré-requisitos. E pra gente entrar na rede Tor, a gente precisa ter instalado o navegador Tor Browser. Cara, é gratuito e é super fácil de instalar. Inclusive, ele é feito pra que qualquer pessoa consiga ter acesso a uma conexão anônima de internet. Então, é só abrir o site torproject.org e clicar aqui no download do seu sistema operacional. No meu caso, aqui é um Mac, tá? Mas pode ser pra Windows, pra Android, pra Linux. Escolhe o seu sistema aí. E caso você queira, a nível de curiosidade, acessar a Deep Web com ainda mais segurança no Unimato, você pode baixar o sistema Tails, que é um sistema do próprio projeto Tor, onde é basicamente um sistema operacional que você instala num pendrive, tá? Você pluga no computador, usa ele e quando você encerra, remove, tá? Tudo é deletado, nada fica salvo. Ele cria um ambiente ali isolado. Níveis de sofisticação, tá? Não esqueça disso. Bora voltar aqui então pro navegador do Tor. E após fazer o download e instalar no seu computador, não tem muito segredo, tá, pessoal? Você vai abrir aqui. Aqui está o navegador, tá? Literalmente, um navegador. Como se fosse o Firefox ou o seu Google Chrome. Você consegue, inclusive, tá? Acessar sites da Surface com o Tor. Navegar normalmente, é claro, com uma conexão anônima, né? Por exemplo, eu abri aqui o Google. Mas se você verificar aqui em cima, ó. O circuito que eu faço até chegar no destino final. A minha conexão passa pelos Estados Unidos. Bulgária, Bulgária. É o circuito até chegar ali do destino. Então, no caso, não é eu acessando diretamente, né? Eu passo por vários nós aí da rede pra chegar ao destino. E os links da rede Tor são os famosos .onion aqui, tá? É como você acessa eles, né? Os serviços escondidos aí, os sites. Uma coisa legal que eu não considero, tá? Não é considerada a rede Tor como um todo, a Dark Web. Porém, vários links, vários serviços da Dark Web rodam dentro da rede Tor. Pra começar, olha esse primeiro site aqui, tá? O ProPublica, né? Um site .onion aqui. Tem também New York Times, BBC. Inclusive, o site da própria CIA, né? Da CIA aí também. Hospedado dentro, rodando na rede Tor. E é legal ver porque que os jornais, até a própria CIA, né? Criou um site dentro da rede Tor. No caso aqui, muitos defendem, né? Tanto a New York Times, BBC. Que é pra contornar a censura, inclusive da China aí. Pra que as pessoas lá consigam acessar a informação, né? A mídia. E caso caia também a censura, né? Que sempre esteja salvo esse conteúdo aqui. Inclusive, a própria CIA, né? Criou um site pra que as pessoas consigam se comunicar com a CIA. Fazer um report. Ter acesso ao serviço. De forma anônima, né? Burlando aí qualquer tipo de censura ou monitoramento. Esse é o site da CIA aqui dentro da rede Tor. Perceba então que nem tudo, né? É a Dark Web. Temos vários serviços que não são do crime, né? Aqui dentro da rede Tor. Agora, avançando aqui, eu quero te mostrar um fórum que é super famoso. Que eu frequento bastante aqui na rede. Que é onde são compartilhados vazamentos de databases. De base de dados, tá? Eu uso muito esse fórum pra monitorar vazamentos. Por exemplo, aqui ó. Tem uma categoria dele. Que são os leaks, né? Os vazamentos. Tem várias ferramentas de hacking também. De ataques, invasões. Mas bora ver aqui os databases. O index. Olha o que tem de site brasileiro. .com.br que foi hackeado. E toda a base de dados está pra download aqui, tá? Deixa eu filtrar pro .com.br. Olha só. Temos aqui o vaquinha.com.br James Delivery Atlas Quantum Descomplica Serasa Experience Toda a base do Serasa Cara, uma base gigante Disponível pra download quando for feito vazamento Home Refill Estante Virtual Senhora CCAA Engrenagem Virtual Ou seja, se você usava Ou usa Algum desses sites A Cato, por exemplo, né? A sua senha Do seu login nesse site Tá vazada aqui, tá? As suas credenciais As suas informações Frequento bastante esse fórum Pra Olha o Habibis também Pra me atualizar aí Sobre os vazamentos Dos sites de empresas brasileiras Que foram hackeadas, né? E o vazamento Está à venda aí Na Dark Web Tem outros fóruns de hacking também Todos os links eu vou deixar pra você Aqui nos comentários do vídeo, tá? De presente Temos fóruns de estudo também, né? Um conhecimento que Aqui você pode acessar Pode estudar Contribuir De forma anônima, né? Temos também aqui o site da Defcon Que é um evento de hacking Super famoso, gigante Onde o pessoal organiza Se comunica por aqui Perceba que tudo são sites, tá, pessoal? Como se fosse um site Da Surface normal Só que a forma que você Acessa o conteúdo Que você navega É um link onion Que está rodando dentro Da Redditor Lá dentro Da Deep Web Muitos desses sites Também são mercados, né? Os mercados ilegais Eu não vou abrir Que vai tomar strike o vídeo, tá? Mas tudo que você imaginar Está à venda aqui, tá? Desde fraude Hacking, segurança Drogas Enfim Tudo Tudo A venda Equipamentos Passaporte Documentos Contas Cartões Transações Tudo Você encontra aí Nesses mercados ilegais Que estão na Dark Web, né? Olha só Inclusive tem aqui um Dois sites Que são um guia Para quem deseja Abrir um mercado ilegal Lá na Dark Web Produtos Reviews Vendedores Aqui é como fazer uma compra De forma anônima Como comprar Na Dark Web Então desde sistema Como que funciona o frete Como fazer o pagamento Os principais Dark Markets Também que você pode utilizar Que são confiáveis Ou seja Parada sinistra, né? Tem muita coisa Ilegal, né? Muito crime acontecendo aí Dentro dessa rede Trouxe para você também O famoso buscador É como se fosse o Google Da Dark Web Você pode Pesquisar o que você quiser Por exemplo Vou botar aqui Bitcoin Você dá um Enter Ele vai pesquisar aí Na rede Alguns links da rede Que ele conhece E vai me trazer o resultado Temos também o TorTex Que é um outro Agregador de links Da Darknet Da Dark Web Direto, tá? Então serviços Fóruns Mercados Olha só o resultado Aqui do site, ó Ele vai linkar Vários outros Links Onion, né? Outros sites da rede aí Bitcoin para Para venda Compra Negociação Carteiras Gerador Cara Vai encontrar de tudo Tudo que você imaginar Tem um serviço Muito legal Que você transfere o Bitcoin E ele embaralha E mistura as transações Para não criar Um vestígio ali Tem bastante coisa Aqui não chegou a abrir Tem outro O fórum também De hack Super famoso Russo É só criar conta aqui, tá? Inclusive sobre criar conta Caso você queira ter um e-mail Para utilizar dentro Da Deep Web Da Dark Web Tem também aqui, ó Acho que no TorTex deve ter Aqui, ó Tem O ProtoMail Ele é recomendado, tá? Inclusive o ProtoMail Ele abre aqui também Na Deep Web Tem um site Onion Mas tem várias outras opções E ferramentas Que você pode criar um e-mail Para você, tá? Para utilizar aí, né? Enfim É isso, pessoal É um conjunto De sites De links Que você pode Navegar Você acessa eles Pelo link, né? .onion E é realmente assim Como se fosse A Surface Só que lá dentro, né? Da ideia de Deep Web Numa rede específica Que é A rede Tor Lembrando Que tem várias redes, tá? Aqui eu tô navegando Somente na rede Tor Que é uma das maiores A mais popular Que pra você acessar ela Você precisa usar O Tor Browser E aqui nos comentários O vídeo tá No primeiro comentário Eu vou deixar um link De um documento Agregando vários links Aí .onion Que eu uso no meu dia a dia E que eu navego aqui Que são dentro, né? Serviços Sites Dentro Da rede Tor E agora É o seguinte Você já sabe a diferença De Deep Web E Dark Web A maioria das pessoas Não sabe disso E também sabe Que não existe isso De camadas E sim Redes Separadas Cada uma Com seus próprios Sites E serviços Também te mostrei Na prática Como entrar Em alguns sites Da rede Tor Revelando como Que realmente Funciona por dentro Espero de verdade Que você Tenha gostado Desse vídeo Então Deixa um like Aqui no vídeo E se inscreve Também no canal Pra receber os próximos conteúdos E é muito importante Pra mim Pra nossa comunidade Você participar Nos comentários Aqui embaixo Nesse vídeo Me conta se você Conseguiu instalar o Tor Se conseguir abrir um site Sua opinião Sobre o vídeo Algum complemento Enfim Bora conversar Aqui embaixo Nos comentários Informar aí A nossa comunidade E também ajuda muito O canal Se você compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais É isso aí Boas investigações E bom Hack Até aqui Até aqui